E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais um vídeo do Forza Horizon 4. E continuando com a nossa série Procurando Corridas no Modo Online, eu trago pra você alguns carros que eu atualizei a configuração de tonagem, inclusive esse Porsche aqui, eu consegui tirar 20kg dele, com a ajuda do FRF Vertex, a gente conseguiu tirar 20kg do Porsche. E vale a pena você testar a configuração de tonagem, caso você já baixou a antiga. Lembrando que se você não sabe a minha gamertag que tá chegando agora, eu vou deixar na descrição do vídeo, pra você carregar minhas configurações de tonagem. Tem o pessoal que vê eu correndo no Modo Online, e vai correr comigo e vê eu testando o carro, geralmente o pessoal já baixa a configuração na hora. Mas muitas vezes eu entro no lobby público com a configuração de tonagem, e é testando ela, tá? Porque muitas vezes você faz a configuração de tonagem testando em algum circuito, você vê que ela tá legal, mas é bom você levar ela pro lobby público e testar ela lá também. Aí se caso eu tô perdendo bastante corridas com o carro, aí eu vejo se o carro é competitivo ou não, se vale a pena mexer em alguma coisa. Não é aquele negócio de... A gente não consegue fazer uma configuração de cara ali, sem testar, sem fazer nada, e levar pro lobby público e começar a ganhar as corridas. Olha o tanto que esse Porsche é competitivo. Esse piloto aqui da FFXXM, ele largou em primeiro, o carro dele sumiu, é um carro de reta, dá pra ver que é um carro de reta, só que o carro dele não está completo, na minha opinião, porque nas curvas, quando eu tô empurrando ele nas curvas, quer dizer que o meu tanto tá bom de reta, que buscou o carro dele, e tá melhor ainda de curva, que ainda ficou meio que empurrando ele, forçando ele pra ultrapassar. Vamos lá, corrida número 2. Esse lobby aqui também tá muito bom. Tem um Ford GT aqui na minha frente, 2005. A configuração de tonagem do Ford GT que eu fiz também está compartilhada, se você é novo aí no canal. Lembrando que é muito importante que você dá uma pausa aí, deixa um like, no final do vídeo, deixa um comentário aí pra dar aquela força na nossa série do Forza Horizon 4, pra gente ir continuando e aprendendo mais e mais. Aí eu vou compartilhando aqui com vocês. Lembrando que essa configuração desse Corvette eu fiz, só que o pessoal ficou falando pra mim, faz o 2002 que é melhor. Só que sabe quando você tá naquele dia que você quer andar com esse carro, aí eu fiz o possível pra ele ficar bem competitivo. Eu percebi que ele é melhor em circuitos de média velocidade, porque ele tem uma manobra muito boa. Como você tá vendo aí, ele não tem a reta do Ford GT. O Ford GT aí é muito bravo de reta. Só que eu tô percebendo, olha só, quando o Ford GT não consegue se afastar mais do que isso. Ou seja, nas curvas eu vou ter, olha só, nas curvas eu já colo em cima, porque esse carro aqui eu fiz ele, quando eu vejo que o carro não tem reta, eu dou aquela focada na questão da manobra, melhorar essas coisas. O Ford GT do Lucas não tá bom de curva, porque o Ford GT é ótimo, cara. Quem ter só aquela configuração minha do Ford GT sabe que é um carro muito bom. E eu tô até pensando em fazer algumas séries de modo rivais, pra ver se... Pelo menos colocar um modo rivais em alguma corrida, olha só. Aqui não tem jeito, eu dei um adversário mesmo. Na abril você já mergulha ali, tem espaço, não vai atrapalhar o cara, mergulha e tal, não deixa ele fechar não. Ali eu vi que o carro dele não tá bom de curva, agora eu tenho que tomar cuidado nessa parte aqui, olhando no minimapo ali, dá pra ver que o carro dele tá próximo. Se ele pegar meu vácuo, mas tem uma certa distância ainda, eu acho que não dá tempo dele passar não. Corrida número 3, eu fiz esse Audi R8 V10 Plus, a configuração dele já tá compartilhada, porque eu vi esse Audi num rivais com um tempo absurdo. Eu e o Codecaus, a gente fez várias configurações de tonagens diferentes, pra ver se a gente consegue, pelo menos, ficar próximo do Audi R8 que um cara fez aí. só que esse tonador, o pessoal fala que ele é um meio suspeito. Sabe aquele tonador que bota um tempo lá? Porque assim, no Forza Motorsport, se eu faço um tempo top no modo rivais, se você clicar no meu nome, já dá pra você pegar a tonagem que eu fiz ali naquela pista. E aqui no Horizon não. Aqui no Horizon, por exemplo, eu faço um tempo monstro com esse R8. Aí eu posso compartilhar outra configuração, tá entendendo? Mas é muito fácil descobrir. É só você pegar o carro, colocar eu como seu adversário, aí você testa. Aí quando eu fiz isso com o R8 do cara, a diferença era absurda. O cara sumia na frente. Aí eu fui em outros pilotos mais experientes, falei, cara, tenta fazer aquele R8 ali. Os caras, mano, eu fiz várias configurações, não consegui chegar nesse nível desse cara. Aí eu falei, velho, tem alguma coisa errada aí. Aí eu conversei com outro cara aí, que é experiente, ele falou, mano, esse cara aí é acostumado a bugar alguns carros. Ele bugava carro no Forza Motorsport 4, não sei o que. Aí eu já fiquei meio assim, eu quero descobrir que esquema é esse, porque, mano, se for mesmo assim, o cara descobriu um erro no jogo pra ele fazer um tempo absurdo, aí a gente vai ter que divulgar isso aí, né? Porque uma pessoa só tirar vantagem e as outras não, de um erro do jogo, aí não tem como, né, cara? Eu acho que o jogo tem que ser competitivo, a gente tenta fazer o jogo mais competitivo possível. Eu espero que não, eu espero que pode ser que o cara, sei lá, algum erro no jogo, não sei, ou alguma explicação que não seja, que não chega a um bug, porque isso, nossa, é triste no jogo de corrida. Vamos finalizar aqui numa corrida de circuito, tô largando em último. Bom, que essa Ferrari aqui, todo mundo sabe, ela é muito boa, eu quero fazer uma 458 também, acho que é a 458, parece que ela também tem uns números interessantes, vale a pena a gente dar uma olhada, vou dar uma olhada nela mais tarde. Lembrando que é importante, dá uma pausa aí, deixa aquele like, e aproveita também, deixa um comentário no final do vídeo, manda um salve pra mim aí, pra dar aquela relevância, isso é muito importante, tem que lembrar sempre, pra gente continuar com a nossa série, pra manter o fluxo, tá muito bom, tô gostando de trazer Horizon, eu quero trazer alguns modos rivais também, pra dar aquela incentivada na galera, trazer mais a galera pra esse modo mais competitivo. Eu tava conversando com o FRF Vertex, principalmente o COD, que é um piloto assim, vocês vão ver durante as lives que eu for fazer, aqui do Forza Horizon, o nível de piloto que ele é, é um cara que anda muito, e ele já falou, o Vertex já confirmou, volante aqui no Horizon, tem mais vantagem do que o controle, isso aí é óbvio, o pessoal falou que, o cara que sabe andar de volante aqui, ele tem, o carro não sai de traseira, é um carro grudado, ele pode andar no limite. Tem um pessoal que fala assim, ah, mas eu tenho um volante, cara, e eu não consigo andar desse jeito aí, mano, é tipo assim, se eu colocar uma configuração de tonagem top, pra um cara, colocar uma, dar um volante pra ele, e dar o, vai, joga aí, e o cara não vai ganhar a corrida, velho, ele não vai ganhar, por quê? Se eu olha só, não é só pegar o volante, colocar o volante ali, e carregar uma configuração de tonagem, primeiramente, o cara tem que se adaptar, geralmente, o cara fala, ah, eu cheguei hoje, comecei a jogar o Forza Horizon hoje, não sei o que, tem volante, não sei o que, não tô conseguindo, cara, geralmente, o pessoal, é que nem eu comento sempre, o pessoal vê um tempo lá, monstro, no modo rivais, e, mano, pergunta aquele carinha, que pôs esses tempos, monstro aí, quantas horas ele não gasta treinando, velho, eu converso com alguns pilotos, da FRF, tem cara que fica, três horas, duas, três vezes na semana, só treinando, quem é que para pra fazer isso? São poucos, então, o volante, é, tem muita questão de calibragem, configuração avançada, é, configuração de setup adaptada, a gente vai falar mais sobre isso, na próxima ocasião, beleza? e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri